Fala pessoal, vocês já viram uma tartaruga cacarejando igual a galo? Não? E que quando você chama, ela vem? Então, assista o vídeo até o final que vocês vão ver tudo isso. Oi Tuguinha, o que você tem que você tá fazendo co-co-co-co-co? Tá fazendo galinha cacarejando? Hein Tuguinha? Hum? O que você tá escrito assim? Tá fazendo de novo. Ó. Tá procurando o meu pé, tá procurando o meu pé. Vou abrir certinha com o meu pé, quer ver? Vou pisar na tua cabeça, hein? Tá cacarejando Tuguinha? Tartaruga cacarejando igual a galinha? Tá cacarejando Tuguinha? Vê só. Ó, 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 ó. Tá cacarejando Tuguinha? Tá cacarejando Tuguinha? Ok? A gente vai secar o meu��. Cacarejando Tuguinha? E tá batendo a boca. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacobi? Vem Tuguinha, vem. Vambora, vem. Vem Tuguinha. E aí, só eu derramei quando ela morder meu pé. Não, tô vendo. E lá vem ela pro meu pé. Ela gosta de pegar a pé de nós. Não sei o que ela acha que é. Se é outra tartaruga ou o que que é. Catarejando, mané. Espero que você vá pegar teu dedão. Deixa aí. Se ela for pegar, se ela for com a boca pegar, você tira. Você quer mesmo que meu dedão vire vítima, né? Que? Vou deixar ela cortar minha unha que tá grande. Oi, Tuguinha. Será que ela começa a criar outra tartaruga? Não sei. Deixa eu pegar ela no colo. Oi, Tuguinha. Oi, Tuguinha. Como é que você tá, Tuduga? Você tá estressada? Tá cansada, Tuguinha? Deixa eu fazer um carinho em você que você quer um carinho, né? Você quer um carinhozinho, né? Você quer um carinho, né? Ah, não. Você quer um carinho, né? Né, Tuguinha? Eu vou botar você na terra, pra você ficar contente. Né? Deixa eu botar aqui você... Calma, calma aí, calma aí, calma aí. Oi, Tuguinha. Né? Você tartaruga é safada. Né, Tuguinha? Ô... Por que você tá estressada hoje, hein? Hein? Você vai vir o quê? Vai pegar o telefone? Né, Tuguinha? Tuguinha... Isso. Oi, Tuguinha e safada. Pode fazer carinho? Pode, né? Você sempre deixa. Né, Tuguinha? Não, não sobe aí não, pra tu não se machucar. Agora vai passear, vai. Vai passear. Você se amarra e vem comigo, né? Você gosta de mim, né? Deixa eu te fazer mais um pouquinho de carinho. Né? Tuguinha... Contando ninguém acredita, né? Que eu chamo e você vem, né? Né? Se eu contar, o pessoal acha que eu tô de brincadeira. Né? Então vai passear. Vai, Tuguinha. Vai passear. Esta é a série de vídeos Animais Fantásticos. Se você quiser ajudar o canal, os QR Codes estão na tela pra você ajudar e os links também estão na descrição pra você contribuir com o canal. E aí? Gostaram da minha Tuguinha? Quer ter um jabuti? Quer saber como criar? Como educar? O que que eles comem? Link do curso na descrição. Como criar um jabuti facilmente. E você? Tem animais? Gosta de cão? Gosta de gato? Ele te dá muito trabalho? Quer treiná-los? Deixá-los na disciplina que nem minha tartaruguinha? Então adquira o curso Treinamento Fácil para Cães e Gatos. Link na descrição. Valeu, pessoal. Agora fiquem com os outros vídeos do canal. E boa diversão para todos. Eu sou o Sondeco. Foi um prazer imenso falar com todos vocês. Fiquem com Jeová Deus e não se esqueçam. Sejam legais uns com os outros. Fui.